Eu sei Eu sei Quando eu te olhar Tudo vai parar de tocar a sua Eu sei Sei Eu sei Esquece o que ficou pra trás Olha e vem pra mim e não sai Sinto vincular Te posso enxergar Quando eu chegar Pra você lembrar Pra sempre lembrar Hoje ela vem Essa noite a gente vai Hoje o dia não tem fim Essa noite a gente cai Na vida, na cama Ela sabe que me tem, ela sabe que me faz Todo dia ela vem Toda noite a gente faz Tem medo de sonhos pequenos Prefiro maçãs mordidas, um doce veneno Entre meninas, mulheres, mulheres, meninas Bebidas, salivas Todas vocês são lindas O mundo tem tanta coisa pra provar Sei onde quero chegar, não vou parar Mas amor Por favor, preciso viver em paz Só quero não me preocupar Um dia lindo como esse Quem pode imaginar Temos mesmo que nos apaixonar Não sei Eu sei Quando eu te olhar Tudo vai parar de tocar a suar Sei Eu sei Sei Esquece o que ficou pra trás Olha e vem pra mim e não sai Não, 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 não Sinto muito o ar Te faço chegar Quando eu chegar Não, 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 não Pra você lembrar Pra sempre lembrar Ela é foda, nego Ela vem e eu passo mal Sabe como me chapar, me deixar lá Não comprar pra Se tocar Se bichar Só olhar boi pá E eu fico tipo Nossa Ela sabe que é gostosa Só um beck e um dedo de prosa Me pede pra ficar Sabe que eu posso E não posso negar Logo chego aperto Desmonto igual lego de lado Meu ego Gangstar Ela brinca Que quer Não quer mais Quer aqui Até dar de fugir Só pra se divertir Vem aqui Vamo ali Vem oferece meu drink Aceito também Mexe no bigode Chama de meu bem Hoje tá tranquilo Já que tá fluido Estouro pra mim Vem, vem, vem Esquece o foco O trampo Os corre Aqueles becos Que cê tá na minha Eu tô na sua Vem cá Coutilua Que tá tudo assim Negueça a boca pequena Me faz perder a noção Já passou das vinte e três E eu ainda tô loucão Pode tirar todas as peças Vá Mostra todas as tatuagens Vou redesenhar Seu corpo é aquilo No emprego no trilho Você vai deixar Vai Sei Eu sei Quando eu te ver olhar Tudo vai parar Te tocar a sua Sei Eu sei Sei Eu sei Siga o que ficou pra trás Olha bem pra mim Não sai Tão 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 Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Sinto flutuar, te faço chegar quando eu chegar